Maravilha pessoal, vamos realizar aqui o saque dentro da plataforma DigitalPay, uma empresa realmente maravilhosa, que está já fazendo o maior sucesso, já se tornou viral, pelo produto que ela tem, são créditos de celulares, Vivo, Claro, Oi, Team, Nextel, realmente um produto que todas as pessoas utilizam no dia a dia, mais o cartão que você consegue utilizar e com a bandeira Visa no dia a dia também, e movimentar os seus bitcoins direto da corretora e mais a pulseira magnética, funciona por aproximação e você também consegue utilizar os seus bitcoins, nesses 3 dias de companhia, 1.009 euros de ganhos, binário, indicações e tudo mais, vamos sacar, vamos atualizar aqui a carteira, sempre está conferindo e atualizar a carteira antes de realizar qualquer saque, então vamos lá na blockchain, a blockchain aqui, vamos solicitar aqui a nossa carteira correta, copiar, maravilha, vocês estão vendo aqui pessoal, que na minha blockchain, eu tenho 170 reais, tá, é extremamente rápido o saque dessa companhia, tá, então você vai ver que realmente é uma potência e é viral porque realmente é uma potência mundial, um negócio que paga muito rápido, tá pessoal, olha lá, 19Y, tá, colei minha carteira, atualizar, carteira Bitcoin atualizada com sucesso, muito legal, vamos realizar o saque, retirada em BTC, eu vou sacar 900 euros, tá pessoal, porque eu vou deixar um pouquinho de saque ali para poder estar ativando novos pacotes também da rede que não para de crescer, vamos lá, 900 euros, já coloquei minha senha financeira, vamos voltar lá na blockchain, olha só, 170 reais, vamos ver se demora para pagar, retirada, processando, parabéns, saque efetuado com sucesso, legal pessoal, vamos aqui atualizar a página, né, vamos atualizar aqui a nossa página e vamos lá para a blockchain, será que caiu? Vamos ver, vamos atualizar aqui a nossa blockchain, Bitcoin, atualizando a nossa blockchain, vamos lá, que legal pessoal, pagamento instantâneo, tá, isso é digital pay, não espere mais tempo não, não perde tempo não, venha para cá, faça seu cadastro, pessoal, que legal, pagamento instantâneo, isso aqui é loucura pessoal, isso aqui é febre mundial, tá pessoal, muito show de bola, eu estou impactado com essa companhia, eu faço mil por cento desse projeto, estou convidando você para fazer parte desse projeto, porque realmente é um projeto maravilhoso, produto de uso no dia a dia das pessoas, aceitação 100%, barato e ainda paga instantaneamente, diariamente, vem com a gente, venha fazer parte, digital pay.